O que é a doutora Flávia? O que é a doutora Flávia? O professor Rui Tavares Lanceiro é professor auxiliar da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, onde dá aulas desde 2006. Doutorou-se nessa mesma universidade em 2016 com matéria sobre a influência do direito da União Europeia sobre o procedimento administrativo português, por via do princípio da cooperação leal. É também assessor do gabinete de juízes do Tribunal Constitucional Português e trabalhou em gabinetes ministeriais do governo português, nomeadamente com secretário de Estado do Ambiente em 2010 e 2011. Com a palavra, professor. Muito obrigado. Gostaria de começar por agradecer quer à professora Carla Maduamos, quer à doutora Natália, o simpático convite. É muito importante o diálogo sobre estas matérias ambientais e sobre as matérias de energia, nomeadamente o diálogo entre Portugal e Brasil e Ibero-Americano. E também agradecer à PGR, do Rio e ao Céjudo, pelo convite e pela oportunidade de estar aqui a falar conosco. O tema... eu peço desculpa. Eu sou... eu tenho um sotaque lisboeta carregado e tenho noção disso. Peço desculpa. E por isso eu vou tentar falar, pausadamente, o mais pausadamente que consegui, mas peço desculpa antecipadamente. Porque, possivelmente, falo demasiado a Lisboeta para ser plenamente compreensível. De qualquer forma, então, voltando ao meu tema, o tema que me traz aqui é o direito da União Europeia e a estabilidade volatória. A ideia da estabilidade volatória é uma coisa que está relacionada com o investimento, com o capital. E, nesse sentido, não é um tema clássico daqueles que temos discutido até agora. Não é algo... o tópico ambiental é algo muito prático. O setor energético precisa de investimento e o setor energético necessita de investimento por uma série de motivos, nomeadamente, como tem aqui, melhoria das estruturas existentes que estão obsoletas, para dar resposta à procura que é... ou a demanda... que é uma demanda que é progressivamente crescente. E, para além disso, também, tendo em conta os objetivos de reconversão para as energias renováveis, também esses objetivos exigem um grande investimento. Acontece que há uma recessão mundial, quer em Portugal, quer no Brasil, e, portanto, não há investimento público disponível. O investimento público que há disponível não é suficiente para dar resposta às necessidades. Nesse sentido, então, há que recorrer ao investimento privado. Mas o recurso ao investimento privado, ou só se... Só é possível captar o investimento privado se existir o cumprimento de um conjunto de regra, nomeadamente os princípios gerais da economia de mercado. Aqui temos uma outra demonstração das características do investimento em energia, nomeadamente do investimento, então, privado, que é desse que estamos aqui a falar. O mercado de energia, o investimento na indústria da energia, é aquilo que se designa de uma indústria capital intensiva, ou seja, é preciso muito capital, é um investimento a longo prazo, e, para além disso, é também um investimento de natureza fixa, porque, por natureza, como a professora Carla já referiu na palestra dela inicial, uma vez estabelecida uma torre aerogeradora, não dá para mudar dali. Está ali. Uma vez estabelecida uma barragem, não dá para mudar mais. Está ali. E, nesse sentido, o investidor só vai, de facto, investir, só vai criar o parque aerogerador, criar a hidroelétrica, se tiver a mínima garantia que, neste tal longo prazo, consegue retorno do investimento. Daí, existir uma lógica, um princípio genérico, seria bom que as regras do jogo não mudassem. Nesse sentido, então, o princípio da estabilidade regulatória, no fundo, é um nome elaborado para esta ideia base. É preciso que as regras do jogo não mudem para que o investimento tenha retorno. E para que os investidores privados se sintam à vontade a investir num dado mercado. Daí surge a noção de risco regulatório. O risco regulatório é a probabilidade de alteração do regime jurídico no âmbito do qual o operador económico está a operar. Dentro dessa lógica, a ideia é que se deve manter o quadro jurídico, regulatório, o mais estável possível, o mais imutável possível, para permitir, então, que o retorno que tinha sido projetado no momento do investimento de facto se realiza. Daí, então, a ideia de estabilidade poder ter várias dimensões que podem ir desde a estabilidade no sentido da estabilidade de política energética, a estabilidade legislativa, a estabilidade da atuação da administração, ou mesmo a estabilidade da atuação do juiz adicional dos tribunais, a forma como os tribunais interpretam a lei. A principal fonte de instabilidade no contexto europeu, o principal motivo que os investidores privados dão para retraírem o investimento, para não investir, por exemplo, de lei renovável, é o receio da alteração do quadro regulatório, muito especificamente, a alteração do regime de incentivos e a alteração do regime da equipagem. E, portanto, quando falamos de estabilidade regulatória, no contexto da União Europeia, isso quer dizer muito especificamente estas duas coisas. Manutenção do regime de incentivos, por pouca alteração do regime de incentivos e, por outro lado, a garantia de que o regime tarifário, que o político não interfere na formação da tarifa. O medo é que, num determinado contexto, também na sequência da palestra da professora ruta, há um momento inicial em que o público é muito favorável ao estabelecimento das energias renováveis e, por isso, apoia uma determinada política de incentivos, aceita pagar a energia mais cara ou aceita que exista um determinado exercício fiscal ou orçamental às empresas, mas, num contexto de austeridade, num contexto de crise fiscal, como aquela que nós passamos, esse apoio público desaparece. E, há o receio de um político, que quer ser reeleito, ir atrás dessa pressão da opinião pública e alterar em sentido menos favorável quer o regime de incentivos, quer o regime de tarifagem, baixando o preço da vacina. E é isto que é apontado, então, como um dos principais obstáculos àquela grande transformação, àquela grande revolução que é suposto estar aí ao virar da esquina da mudança para as energias renováveis, aquilo que se designa de descarbonização da economia, ou seja, o abandono progressivo do carbono para as energias renováveis, é exatamente esta lógica de um risco regulatório alto. Quanto maior o risco regulatório, quanto maior o medo dos investidores de uma alteração do enquadramento, menos eles investem, há um prémio de risco que está envolvido e, portanto, exigem-se juros mais altos pelo investimento por parte da banca e isso dificulta o investimento e dificulta, dessa forma, também, a inovação e essa tal alteração. Nesse sentido, a estabilidade volatória é um ponto essencial, é um fulcro, é o ponto de viragem para permitir essa revolução que nos aguarda da adoção de energias renováveis. Isto é eu a falar em economista, eu a falar em economês, eu a falar em jurídico, eu a falar a linguagem do direito, isto traduz-se por princípio jurídico e o princípio jurídico que está aqui subjacente é o princípio da segurança jurídica e da tutela da confiança. Uma lógica de tutela das legítimas expectativas dos investidores face às alterações dos regimes. No entanto, se por um lado temos então esta lógica económica e uma lógica jurídica de proteção das legítimas expectativas dos investidores privados, por outro lado, acontece também que é bom os regimes poderem mudar. Nomeadamente, quer por opções políticas, quer porque se chegou à conclusão que aquele regime não dava mais e era preciso adotar um outro regime ou mesmo porque surgiu uma nova solução que é melhor do que as soluções que tinham sido adotadas. E portanto, às vezes, e daí o dilema, às vezes é bom e é essencial mudar. Portanto, tem que se encontrar um meio termo, uma solução para o dilema que é todo o mundo gosta muito da estabilidade de que o regime se mantenha igual a não ser que o regime seja mau caso em que todo o mundo quer que o regime mude. Agora, qual é que é a resposta então a este dilema? A resposta passa por um conjunto de soluções quer de independência do regulador quanto à fixação da tarifa e quanto à tentativa de impedir que o político interfira na gestão do mercado e, por outro lado, nas soluções jurídicas, tentar encontrar um equilíbrio entre a necessidade de se mudar e a tutela das legítimas expectativas dos investidores privados. E é um bocadinho por essa via então que foi o direito europeu. O direito europeu este, enfim, disto vocês já ouviram falar bastante. A União Europeia fixou objetivos quer para 2020, eram os objetivos 2020, quer agora para 2030, quer para 2050. Houve o primeiro pacote de energia, o segundo pacote de energia, o terceiro pacote de energia que é o que está atualmente em vigor e aquilo que está a ser discutido e que se falou na sessão de ontem já é o futuro, já é o próximo pacote de energia e a União Energética, a lógica da União Energética no contexto da União Europeia tem estas cinco dimensões, quer a descarbonização da economia, portanto, uma viragem para as renováveis, a eficiência energética de forma a diminuir a procura, uma, a criação de um mercado integrado energético europeu, e este é um problema muito importante, também tendo em conta aquilo que a professora Ruth ontem disse, a energia é tida na União Europeia como algo muito nacional e soberano, sobretudo, a escolha das opções energéticas de cada estado. os franceses adoram o nuclear, os polacos adoram o carvão, nós gostamos da hídrica e da eólica, porque temos água e verde, nós em Portugal, e portanto, até agora não foi possível encontrar-se uma solução única ao nível da União Europeia. nós, enquanto Portugal, estamos integrados então também nesta dimensão supranacional, não é bem um estado federal como o Brasil, mas há uma série de dificuldades que são comuns entre o Brasil, a relação entre a União e os Estados, e a Europa, a relação entre a União e também os Estados-membros. E em certas dimensões, os Estados-membros da União estão quase tanto atados, limitados pelo direito europeu, como os Estados de um Estado federal. No entanto, nesta dimensão específica da energia, isso não acontece por um número de motivos, nomeadamente este que eu vos disse, mas também porque há petróleo na Escócia, portanto, o Reino Unido não está interessado em abandonar o fóssil. Há as centrais nucleares, há a dependência do leste do gás que vem da Rússia. E, portanto, há toda uma série de dimensões geoestratégicas que estão envolvidas e que levam a que a quarta dimensão seja exatamente a segurança energética, no sentido de a Europa não ficar dependente do gás russo, porque senão a Rússia corta o gás para a Europa e a Europa do Norte morre de frio. E, portanto, a lógica também é que quando se fala em segurança energética é isto, é segurança muito no sentido soberano, é segurança também nesse sentido. E, por fim, a pesquisa de desenvolvimento e a competitividade. Mas, como vos dizia, ao nível da União Europeia, as políticas são fixadas em Bruxelas, as políticas são fixadas ao nível da União, mas não há propriamente uma administração federal. A política da União tem que ser executada pelos Estados-membros. Isto implica uma série de alterações que eram ao nível das administrações públicas dos Estados-membros, que eram ao nível dos direitos administrativos dos Estados-membros. Uma das, por exemplo, uma das alterações que Portugal teve que fazer, tal como todos os Estados-membros foi a criação de uma entidade reguladora independente, fomos obrigados a isso, a ver, uma diretiva da União Europeia que obrigou todos os Estados-membros a criar entidades reguladoras independentes, portanto, reparem que há uma imposição de criação de uma entidade com determinadas características, é a União Europeia que manda, nomeadamente, então, esta tal independência, até independência orçamental. e estas entidades reguladoras nacionais independentes depois têm um organismo de cooperação que é esta Agência Europeia de Cooperação dos Reguladores de Energia que foi criada em 2009. Mas, portanto, esta é uma dimensão de influência do direito da União Europeia sobre as administrações nacionais e reparem que é uma das soluções de que vos falei há pouco, a criação de reguladores independentes para proteger o mercado da tentação do ministro mudar o preço da eletricidade ou do ministro tentar influir de certa forma na atuação do mercado. Notem também que um dos objetivos que está então na diretiva quanto às entidades reguladoras nacionais é exatamente a estabilidade que era a garantia que os operadores e os utilizadores tenham incentivos apropriados mesmo a longo prazo quer assegurar que as tarifas remunerem os novos investimentos e notem a expressão desde que tenham sido efetuados de forma economicamente eficiente. Isto é uma fórmula muito vaga e depois leva a toda uma discussão sobre o que é economicamente eficiente ou não mas foi o consenso possível na União Europeia. A este nível é curioso nós nos vermos a diferença entre o modelo europeu e o modelo norte-americano. O modelo dos Estados Unidos é um modelo diferente assente numa legislação mais antiga e em que aquilo que interessa nos termos de uma jurisprudência da Suprema Corte do Suprema Corte americano é esta jurisprudência malvado de Sierta que é uma jurisprudência que nos diz que o preço da energia deve ser deixado para o mercado não deve haver interferência do regulador a não ser em situações excepcionais e o que se deve fazer é deixar o mercado funcionar o que é bastante americano. O modelo europeu é um modelo que tem em conta outras coisas nomeadamente a defesa do consumidor e a necessidade então da adoção das renováveis e daí que o modelo europeu é um modelo que implica um condicionamento do mercado o mercado não funciona livremente à americana se me permite nomeadamente a possibilidade de serem impostas obrigações de serviço público ou seja obrigações às empresas abastecedoras da eletricidade ou produtoras da eletricidade em certas dimensões há casos estes casos que eu agora em diante me vou referir são todos casos do tribunal de justiça da união europeia tem aqui o nome do caso e o número do processo para poderem pesquisar eu depois também fornecerei a minha apresentação é mais fácil assim e aqui estamos apenas numa dimensão de impor obrigações de serviço público obrigações de serviço universal por exemplo ou obrigações de investir em renováveis isso também é possível mas por outro lado a maior parte dos incentivos às renováveis foram criadas através de mecanismos estaduais cada estado membro tem o seu próprio mecanismo o que leva a um certo paradoxo se repararem entre duas dimensões diferentes da união energética a lógica de criar um mercado europeu um mercado integrado europeu é contraditória com a aposta nas renováveis através de incentivos nacionais de cada estado membro isto porque naturalmente cada estado membro vai incentivar os seus próprios operadores económicos os seus próprios investidores isto leva a dois tipos de problemas quer um problema de compatibilidade com os tratados da união quer um problema de instabilidade e imprevisibilidade porque deixa de estar dependente do nível europeu para se passar a estar dependente dos vários políticos nacionais e se Bruxelas já é relativamente incompreensível imagine um operador que está dependente de Helsínquia Varsóvia e Lavaleta é um pouco parece a Babel primeiro problema e compatibilidade com os tratados porque é que isto pode ser um problema porque os tratados impõem nomeadamente a liberdade de circulação e se nós só estamos a beneficiar alguns operadores estamos a impor barreiras na circulação da eletricidade e por outro lado porque ao criarmos incentivos estamos a apoiar as empresas o apoio estatal às empresas em princípio é proibido no âmbito da União Europeia porque dentro daquela lógica de que a União é um mercado único e não pode um Estado estar a beneficiar as suas empresas se um Estado está a beneficiar a sua empresa está a dar-lhe uma injusta vantagem face às outras o que é que o Tribunal da União Europeia veio responder a isto vou acelerar porque já tenho pouco tempo o que é que o Tribunal da União Europeia respondeu a isto por um lado nestes casos o Boyce na União Europeia e o Peço desculpa isto é finlandês portanto isto é um pouco mais complicado eu acho que isto se pronuncia Holland Zinkraff mas não tenho a certeza pronto tenho aqui o nome em ambos os casos o que o Tribunal de Justiça disse foi isto não pode ser considerado auxílio isto não pode ser considerado auxílio de Estado por causa das características do mercado e dos objetivos que são prosseguidos e ponto 2 é verdade que é uma restrição é verdade que isto impõe barreiras nacionais à livre circulação da energia mas é justificado e é justificado desde que e aqui é um caso mais pronunciado é o Essen-Belsen desde que a discriminação seja proporcional há um teste de proporcionalidade aquele teste de proporcionalidade que vocês conhecem ou seja não pode haver uma medida menos restritiva que alcance o mesmo resultado e é neste sentido que o Tribunal de Justiça tem decidido de uma forma que os Estados têm gostado mas a Comissão não tem a Comissão Europeia preferiu uma maior centralização que não houvesse barreiras mas é verdade que e daí aquele paradoxo que falávamos há pouco acaba por ser melhor para as renováveis melhor para o ambiente incentivos nacionais e portanto a não integração do mercado quanto ao segundo problema que eu vos dizia há pouco ainda perfeitamente tanto tempo quanto ao segundo problema que vos dizia há pouco relativamente à instabilidade o facto de depender de vários Estados-membros implica então que imaginem um operador europeu que então atua no mercado português espanhol italiano e francês de cada vez que mudam a política destas é possível que mude o sistema de incentivos ou o sistema tarifário este sendo que o nível de apoio e a tarifa é essencial para o investimento isto levanta aqueles problemas que falámos há pouco nomeadamente a a possibilidade de com a crise fiscal com a austeridade com o aperto dos bolsos dos consumidores existir uma menor vontade política para sustentar aquele nível de incentivos e daí então a tentação de alteração dos regimes de uma forma menos favorável para os investidores e isto aconteceu em Portugal isto aconteceu em Espanha isto aconteceu em Itália na Grécia como devem calcular etc daí desde logo temos que fazer uma distinção entre a retroatividade falsa e a retroatividade verdadeira a retroatividade falsa é naquele sentido que nenhum destes regimes vai aplicar retroativamente para benefícios já pagos ou tarifas já pagas esse não é o problema o problema muitas das vezes é a aplicação de regimes novos a situações que se formaram no passado que continuam a existir mas que contavam com outro nível de incentivo ou com uma determinada tarifa é esta retroatividade aparente falsa retroatividade que está aqui em casa e é relativamente a isto então que se fala na tutela da confiança e qual é que é a solução neste caso qual é que é a solução proposta pela doutrina que as alterações sejam previsíveis e graduais pequenos passos se possível participadas negociadas com os operadores e essencial é que existam regimes transitórios longos que permitam então ao operador reajustar o investimento tendo em conta a alteração é claro que a proteção das legítimas expectativas só ocorre se o operador for nos termos das jurisprudências do tribunal a legítima expectativa for razoável e o operador for um operador económico provento o que mais uma vez é um conceito genérico e que no sentido em que vai ser preenchido caso a caso pelo tribunal de justiça gera ele próprio instabilidade mais uma vez é paradoxal mas enfim também é preciso não só que então o operador seja razoável tenha tido razões para confiar na mudança desculpa razões para confiar na estabilidade daquele regime e tenha feito um investimento significativo nesses casos o tribunal de justiça já veio dizer que era necessária a existência deste regime transitório que permitisse a adaptação dos regimes chegando então às conclusões perfeitamente pelo tempo eu próprio estou tratado aquilo que tem aquilo que queria que levassem na minha apresentação é esta lógica de que a estabilidade regulatória no sentido de a manutenção de um quadro de incentivos às renováveis e de tarifa aquilo que é pago pela eletricidade das renováveis é importante numa perspectiva de investimento privado só que um investimento público não é possível tem que haver investimento privado e o investimento privado tem que ser recompensado e por isso é necessária ter em conta esta esta preocupação como resolver o problema de por um lado a necessidade de estabilidade e por outro lado por vezes as coisas terem de mudar através de reguladores independentes técnicos que não seguem opções políticas e através da tutela da confiança especificamente então regimes transitórios negociados alterações graduais calmas que garantam as legítimas expectativas dos operadores prudentes e também muito obrigado eu passo agora então a palavra ao professor espanhol Jesus Rodano fraga presta desculpas desde já pela pronúncia o professor vai tratar do tema regulação do setor das renováveis nos Estados Unidos o professor é diretor do departamento de direito administrativo e professor de direito administrativo na Universidade de Sevilha e Itás com a palavra do professor Boa tarde a todo o mundo Excusa para não falar português mas vou falar muito devagar e acho que se entende acho que se entende porque eu entendo o português brasileiro é de Portugal certamente não eu quero começar dando as graças por a invitação porque é obrigado por a educación dar as graças de bem nascido é ser agradecido então moitas graças a a Populatividade Geral do Estado de Rio moitas graças a professora Carla Amado moitas graças a minha prima Natalia Jordano é a razão de que por isso eu estou aqui invitado e realmente é um que eu vou dizer a vocês que vivem aqui é um privilegio estar em Rio eu assim o sinto me sinto um privilegiado estando aqui em Rio eu creo que toda reunião tem uma função científica tem uma função jurídica de pensar juntos pensamos juntos em direito mas também tem uma dimensão para mim muito importante que é a humanidade os lazos que se estabelecem entre nós eu antes de começar quero dizer uma coisa quero dizer que eu vi em esses dois dias que eu estou aqui o que eu vejo é energia humana na gente e a todos os que sois jovens já seja por razão de idade ou por razão de espírito porque os advieço que para ser jovem não tem falta ter 20 anos se pode ter 80 anos e ser muito jovem eu a pessoa mais jovem que conheço em toda a minha vida é um tio meu biólogo que morreu como 82 anos e estava refrescando seus conhecimentos de alemão escreveu um artículo que se publicou em Science que por certo agora me acabam de dar a razão Introns are not garbage os introns não são basura e estava aprendendo a programar em Java porque pensava que era o linguagem do futuro isso é ser jovem ter ganas de aprender que é o que estamos fazendo aqui todos nós esta tarde assim que a todos os que sois jovens muitas energias porque o futuro está em vosa e quero que aqui salgais com a ilusão de fazer coisas porque a vida é para fazer coisas bom, pois dito o qual vamos a começar vou falar fundamentalmente de três coisas em primeiro lugar vamos a ver a política a política condiciona o direito e realmente o direito da energia é muito mais é todo político são decisões políticas vamos a ver qual é a política nos Estados Unidos atual e a futura por menos a futura inmediata depois vamos a ver o direito para que? vamos a fazer uma visão comparável vamos a ver o direito federal e vamos a ver o direito dos diferentes estados para mim o mais interessante dos Estados Unidos não é o direito federal é o que ocorre nos Estados como vou tentar demonstrar como a mim não me gusta ser pesado vou colocar um conómetro para que quando isto ladre o perro ladra eu me cague vamos a começar vendo a política bueno pois realmente en el sistema de Estados Unidos en el sistema de Estados Unidos la energia renovable ocupa isto pudiera pensarse que Estados Unidos estaba al margen de lo que está ocurriendo no mundo e me temo que não fíjense os dados que são realmente impressionantes que têm já um 15% de energia de energia renovável como ocorre na maior parte dos países a hidráulica é a mais importante é até o 30% há já um 15% de energia eólica é a que mais projeção tem e agora vamos a ver porquê porque tudo tem a sua explicação tem a particularidade de que têm uma geotérmica potentíssima em california e têm uma das maiores plantas termosorais de todo o mundo no desierto de Mojave bueno pois a política como vocês sabrão melhor que eu porque leem os periódicos acaba de cambiar em Estados Unidos o presidente Obama era um al menos sobre o papel não sei se entende essa expressão em teoria era muito partidário das energias renováveis em teoria porque ele se propôs publicar em 2009 as energias renováveis o que ocorreu vamos ver em eu acho que é um gráfico realmente realmente ilustrativo porque aí tem o que ocorreu sob a presidência de Obama essa curva é o crescimento do fracking no Estados Unidos durante a presidência de Obama desde que ele chega a presidência o crescimento do fracking foi exponencial e a razão de que o fracking tenha diminuído me temo que não tem que ver com o Obama senão com a caída do preço do petróleo que provocou a Lávia Saudí ao abrir o risco do petróleo que colocou em problemas a todos os países petróleos então uma coisa é o que disse Obama outra coisa é agora se é muito chamativo se é muito chamativo o que aconteceu depois de Obama como eu não sei se vocês sabem a mim parece muito bom isto que eu vou contar eu não sei se dá ganas de reir ou dá ganas de chorar mas realmente eu quando eu comecei a ler sobre o tema me parece sobrecogido porque leí um livro de Phil Roth espectacular na qual a que se chama a gran conjura americana é ficção é que Lindbergh o aviador chega a ser presidente dos Estados Unidos e sabe como se chama o partido o lema qual é a propaganda de ese partido fascista que chega a presidencia dos Estados Unidos America First que é o primeiro o livro é anterior a Trump eu não sei se Trump se ha inspirado mas de novo as coincidencias são incríveis bom como você compreenderá o primeiro que disse o presidente Trump é que se acaba a presidencia o Clinton o Trump de Obama o derogou e nisso as estamos agora vamos a ver as razões de porquê o primeiro que fez foi firmar dois que se chamam órdenes ejecutivas executive orders que reanudaban os paralizados projetos de oleoductos de Keystone XL e Dakota que agora les vou ensinar aí 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 vem a executive order é brutal porque fíjense o que dizem dizem vamos a deixarnos de tonterias eu quero uma energia barata que não este sujeta a as normas que as normas não seja um obstáculo para a economia o primeiro é que seja uma energia barata que seja recursos propios dos Estados Unidos ou seja soberania energética eu quero electricidade accesible segura e conseguida por todos estes recursos carbón gas natural energia nuclear hidráulica e outros recursos domésticos incluídos incluídos a renovável então lógicamente se ha firmado uma executive order o 28 de março do presidente em que se ordena revisar aqui tem a nota de Environmental Protection Agency procedendo a revisão para cambiar totalmente o Clean o Clean como sabem se quer sair do Acordo de París e isto tem uma consequência que vamos ver na práctica aí tem os dois oleoductos que o que trae não sei se sabem é o shale gas conseguido por fracking e o petróleo conseguido por fracking de arenas bituminosas de la parte de Alaska são dois grandes projetos um de eles passa por certo sobre uma reserva india que é isso já é pisotear ao indio como sabem eles roubaram a terra eles roubaram os recursos naturais e agora já encima eles machacam a reserva que eles dieron em compensação eu sinto eu sou jurista mas como jurista me pongo sempre de parte do débil acho que é uma das nossas principais misiones e tenho claro aqui quem é bom aí tem a diferença porque às vezes se diz que a política não tem muito sentido que dá igual um que outro pois não sei se o veu mas é muito gráfico aqui tem a diferença de o que proponía Hillary Clinton e o que propõe Trump eu não sei se fazem uma estimação aí mas estamos falando do 50% do renovável se nos vamos a la coluna final para 2027 é prácticamente o doble do que propõe Trump em energia solar ou energia eólica o do que se impacte é a derocación do clean power pan no clink power pan no redução de renováveis como hemos visto mas o que é realmente preocupante é isto fíjense que o carbono vai subir até um 28% a energia elétrica produzida por carbono enquanto que, como vamos, vai ter crescido um 5% estamos falando de um 23% mais de energia quemando carbono a outra grande consequência era a redução das emissões que o Clean Power Plan pretendia uma forte redução que isto agora, ao abandonar seu plan é muito difícil no obstante, eu sou uma pessoa optimista e minhas últimas palavras quando termine vai ser inducirles a vocês ao optimismo porque eu sou optimista por natureza em España há uma coisa uma broma muito típica para distinguir um filho optimista uma criança optimista de uma criança pesimista lhe regalan de navidad uma merda o filho pessimista diz me han regalado uma merda o filho optimista diz me han regalado um cabalho eu vejo o cabalho sempre eu sempre vejo o cabalho porque de que sirve ver o cabalho então centremos-nos centremos-nos no cabalho mire certamente Trump abandona o clínico de paz pero mire o que está fazendo mire o que está fazendo Nova York é que realmente o poder federal é grande mas o sistema norte-americano tem uma coisa muito boa que há contrapesos é a dizer o contrapesos é a California o contrapesos é a Nova York há um forte contrapesos bom, vamos ao... este é o plan de paz o plan de Trump que não dá com o que gravando aqui não se pode dizer outras coisas se pode ver que entre os Estados Unidos me ponen um traje de naranja é o malo de gravar as intervenções que um não é tão sincero como poderia ser se não estiveram gravando bom, aí tem os mecanismos vamos a ver agora já o direito vamos a entrar no plano jurídico porque a política é importante mas eu sou jurista eu sou abogado eu amo o direito para mim o direito é a minha passão é a minha vida a política é algo que tem que conhecer é o que me interessa de verdade é o direito são mecanismos todos clásicos de fomento vamos a verlos rapidamente aí verão que há um sistema que este em realidade é de de um tratamento fiscal de as inversões em renováveis para que se amortize mais rápido por isso se chama de depreciación acelerada porque amortiza mais rápido tu faz uma inversão e com o plan contável o amortiza em 15 anos ou em 10 anos aqui permite a amortização muito acelerada este é o que vamos ver que é muito interessante é o responsável do éxito das renováveis nos Estados Unidos por isso vamos ver Luís esta mañana nos contou uma variante de net metering aqui em Brasil que é muito complexo porque todos os estados não é uma política federal é uma política de os estados e cada um tem de uma forma distinta então eu vou contar o que eu acho que é mais inteligente temos o investimento tax credit que é um crédito fiscal por inversão que acabam de renovar e por último os outros programas de préstamos mas isso vamos ver muito rápido porque eu insisto o mais interessante está no que está ocorrendo nos estados como isto já o temos visto que é deducir rapidamente nos impuestos as inversões por amortização para as empresas ou as pessoas que realicen esta inversão o net metering eu acho que como se ve bem é aqui se vocês se fijam é que isto consiste eu tenho uma Natalia explicou muito bem esta mañana como se como se produce a energia como há picos de produção então realmente aí se vê que o consumo é muito inferior ao que se produz net metering significa medicão meta é a dizer eu mido que é o que consumo e o que produzo e então a utility a planta de energia me dá um crédito que eu posso gastar isto já varia muito de estado em estado há estados que só te permitem um crédito por electricidade outros te dan dinheiro outros te ponen um limite de um ano para gastar esse crédito para que vocês se façam uma ideia falando eu acho que como se fala melhor sempre é de dinheiro que supõe o net metering para uma família que supõe pois 90 dólares 90 euros ao mês 270 reais ao ano estamos falando de 2.800 reais isto é o que supõe então é um forte incentivo para investir em renováveis é muito variável o que ocorre em os distintos estados não quero meterme nisso pois seria um bosque com uma floresta se nos metemos muito complicada porque realmente há limites que são muito distintos a maior parte dos estados colocam um megavatio como limite para o net metering mas há estados como o méxico que colocam 80 megavatios como limite então isso que faz pois depende da limitação isto é uma coisa de micro consumidores ou de já produtores de energia pequenos e medianos então é se quero fomentar muito ou se quero fomentar pouco a energia renovável e logo fíjense há um dato muito interessante em california para que saquem uma ideia de 20 gigavatios de energia renovável porque o net metering entra todo entra solar fotovoltaica eólica geotérmica net metering pode entrar todo para que saquem uma ideia de 20 gigavatios 9 gigavatios são produzidos por famílias por pequenos productores o que é realmente o sistema depois admitem coisas que não admitimos na Europa como por exemplo o virtual net metering que é já fazer net metering sem necessidade de conexão a produção de energia renovável isso é brutal porque isso implica um grande impacto não pensem que tudo é bom porque claro o do net metering quem o paga sobre isto há estudios e uma das críticas que se faz no net metering é que quem põe placas fotovoltaicas a gente que tem mais dinheiro então ao final acabam pagando o net metering os consumidores pobres que não podem colocar fotovoltaicas claro mas isso dependeria muito do sistema no que estemos em España se protege a população sem recursos que tem uma tarifa muito distinta e beneficiosa socialmente há um bono social de electricidade claro isso não não vai nos Estados Unidos ou seja que a crítica que se faz para os Estados Unidos em España não seria válido realmente realmente em 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 por fazer uma comparação com o que ocorre em 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 país a verdade que às vezes as comparais são odiosas porque nós admitimos esta figura o nível é muito cicadero isto não está pensado para grandes produtores em España e para colmo pagam um imposto eu sou totalmente contrário a que haia imposto a renováveis nem para fomentar as renováveis me parece a mim que a obrigação que tem o poder público neste momento é não colocar trabas nas energias renováveis nenhuma e a principal traba são os impostos pois estamos desincentivando as energias renováveis pois a mim parece de louco que se aprueben impostos em España ha ocorrido no nível federal o estado central e comunidades autónomas han aprobado impostos estamos hablando do imposto ao sol de 9 euros por kWh estamos falando de um preço grande bom o outro mecanismo volvendo ao discurso norteamericano o outro mecanismo que temos é este é o programa de préstamo e alquiler e os impostos é as investimentas que te permite tener un crédito fiscal do 30% do de inversión que tu deduzes de tus impostos tu haces un inversión en solar e podes deduzir un crédito fiscal de lo que tu debes pagar por imposto de hasta el 30% en 2017 se acaba justo de renovar investment tax credit aí aí o tenemos o que pasa que fíjense já lo que esto está del 30% se mantiene hai un va a caer en en el 2020 en el 2021 al 22% y a partir de 2022 a la tercera parte el 10% ha habido un debate grandísimo sobre si esto se iba a mantener o no en Estados Unidos la presión de la industria solar de la industria de la energía solar ha conseguido la renovación pero como ven va cambiando a la minoración yo creo que este esquema que este es de elaboración propia lo retengan en la cabina esto es lo que está pasando el mismo en Estados Unidos yo no sé si lo ven pero en 2016 hubo 650 iniciativas legislativas de los estados sobre energía renovable se aprobaron han pasado 220 ese es el nivel de expansión legislativa que hay en Estados Unidos yo no sé si esto ustedes lo conocen pero realmente esto lo llaman federalismo cooperativo federalismo cooperativo consiste en que los estados tienen libertad para elegirla hacen experimentos y los que salen bien los copia el gobierno federal o los copian los distintos estados es un laboratorio a mi me gustaría que se metan ustedes los que hagan investigación o los que los necesiten para trabajo que conozcan esta base de datos que es de acceso gratuito esto es un país rico esta es la National Conference of State Legislators y ahí uno puede consultar en tiempo real la legislación de todos los estados de la Unión yo puedo coger o sea aquí yo he hecho la búsqueda para hablar hoy yo he hecho la búsqueda por energías renovables pero lo puedo hacer sobre cualquier materia y tienes los textos completos de legislación bueno yo les quiero hablar de las cosas que a mi más me han llamado la atención esta como les digo les podría hablar de cientos de iniciativas legislativas a mi me han impresionado verla porque hay cosas muy imaginativas por ejemplo leyes de los estados que obligan a poner energías renovables en los colegios lo veo inteligentísimo los niños viendo los molinos funcionar las placas solares todo en los colegios desde que son pequeños siento decir lo que voy a decir pero como habrán visto ustedes tiendo a decir lo que pienso yo creo que nosotros no tenemos remedio nosotros no tenemos remedio es fácil ¿sabes por qué? porque nosotros estamos destruyendo el planeta somos nosotros ya no podemos echar la culpa a nuestros padres yo solo podía hacer cuando tenía 7 años pero ahora tengo 51 ¿de quién es la culpa? ¿de mi padre que ya no está en este mundo? la culpa es mía la culpa es de todos nosotros y nosotros estamos podridos como si fuéramos manzanas podridas pero los niños no la esperanza es el futuro nuestros hijos y para eso hay que trabajar en educación todos los problemas jurídicos se arreglan con educación la educación es la solución bueno vamos a ver algunos mecanismos muy interesantes este por ejemplo es este es increíble pues tiene una lógica tiene una lógica de mercado en el fondo se trata de que yo le obligo a las compañías a que parte de su electricidad sea renovable es el legislador el que obliga a la planta energética a la utility le obligo a que usted compre energía eólica energía solar usted tiene que comprar ¿cuánto? pues depende del estado fíjense que aquí hay unas variaciones todos tienen portfolio estándar todos los estados pero es muy variable algunos fíjense para 2030 para 2030 estamos hablando del 50% en Nueva York pero California tiene el 33% Maine tiene el 40% pero vamos Maine es un estado pequeño y además ya el 50% de su energía procede de la hidroeléctrica con lo cual tampoco es una cosa descabellada los porfolios estándar mejores son los de Texas a mi me gusta mucho el de Texas ustedes dirían Texas pero si Texas es un estado petrolero ¿verdad? pues es el más ambiental ¿por qué? porque tiene un porfolio estándar que si lo viola la compañía de electricidad se le puede sancionar yo solo creo en el derecho coercible en el derecho que tiene castigo crimen castigo si hay crimen pero no hay castigo no es derecho que Dios me perdone es derecho internacional la siguiente idea que yo creo que además habría que habría que habría que copiar porque yo miren ustedes yo he vivido en Estados Unidos en Florida y en Chicago tengo amigos muy buenos la verdad que dedicarse al derecho ambiental si ustedes no lo hacen por gusto yo lo haría por gusto háganlo por interés no pueden imaginar la gente tan interesante que se conoce somos una familia somos una familia y tienes una familia en todo el mundo porque Paulo Alfonso Leme Machado es como si fuera mi padre o Antonio Germán Benjamín es mi hermano Patrick Ayana es mi hermano Carla Amado es mi hermana mi hermana pequeña bueno pues esto es una de las buenas cosas que le digo bueno pues fíjense Estados Unidos tiene cosas buenas y tiene cosas malas yo hay cosas que admiro por ejemplo esto esto es un programa que es la California Solar Inicio Fíjense el lema porque esto es esto es lo que propicia eléctricos Go Solar vamos a solar vamos a la energía solar y tienen unas leyes para para establecer esto desde hace mucho tiempo pero por ejemplo esta ahí tienen esto está el de libre acceso en internet la Solar Water Heating and Efficiency Act del 2007 ¿saben ustedes qué objetivo que ha cumplido tenía? poner 200.000 instalaciones de agua caliente en California y yo creo que es una magnífica iniciativa una magnífica idea y para copiar ¿saben ustedes lo que más me gusta de esta ley que les acabo de enseñar? lo que más me gusta es que mezcla la idea de incentivar la energía renovable con la protección de las personas socialmente desfavorecidas ponemos la energía renovable en las personas pobres las que tienen menos recursos eu creo que eso es una línea esencial que tiene que tener el derecho de las energías renovables la protección de las personas con pocos recursos esta es otra de las cosas que se está haciendo se están creando fondos para la energía renovable los dos más interesantes son los de Nevada y los de Oregón fíjense en otra idea otra idea otra idea que a mi me parece impresionante fíjense como el derecho de Estados Unidos está yendo hacia el reconocimiento del derecho al acceso solar y tú te dirás y esto que es pues que muchas veces el ordenamiento jurídico es un obstáculo para poner placas solares entonces declaramos el derecho al acceso al sol y ninguna escritura pública ningún contrato me puede negar ese derecho yo creo que eso eso es una idea increíble y esto lo tenemos que hacer en todos los ordenamientos creo también que es muy buena idea regular el impacto ambiental de la energía renovable la energía renovable puede tener impacto ambiental cuidado con una cosa porque parecen que son dos cosas contradictorias las que voy a decir yo creo que hay que regular el impacto de las energías renovables pero lo que no hay que hacer es establecer un obstáculo jurídico a las energías renovables que pasa con los paneles solares cuando termina su vida útil que se sabe que son entre 25 y 40 años que pasa con ellos porque son un residuo peligroso para vuestra información un residuo electrónico que tiene su peligro por los materiales que utilizan que hacemos con ellos eso hay que regularlo eu creo que hay que hacer otra cosa a la vez que es eliminar la legislación ambiental que obstaculiza la energía renovable parece una contradicción pero no lo es tiene sentido que hagamos procedimientos complejos de evaluación ambiental para instalaciones de energías renovables hay muchos estados de lo menos que están abatiendo la necesidad de hacer evaluación cuando se trata de energías yo creo que es ponderación de interés ¿cuál es el interés prioritario? ¿cuál es el interés prioritario? para mí hay uno clarísimo el cambio climático el cambio climático y si no lo ven están ciegos tienen ustedes que ver que dentro de 5 años no va a haber polo norte en verano lo tienen que ver hay que ver eso yo no necesito verlo entonces esto es una situación de emergencia de la humanidad y en una situación de emergencia hay que ser razonable en la aplicación de las notas bueno vamos llegando al final yo creo estamos en un sector del ordenamiento jurídico en el que si ustedes tienen vista no como yo que no veo nada esta mañana llegué tarde al autobús porque ayer pensaba leí y vi 16 horas de la tarde en vez de 10 de la mañana pero es porque no veo pero ustedes tienen más vista que yo dedíquense al derecho ambiental dedíquense al derecho de las energías renovables es el futuro hay que estar ciego para no verlo creo que es necesario un sector público ¿qué quiero decir con esto? pues miren ustedes cuando hace falta transformar el sistema económico no es solo la la iniciativa privada hace falta iniciativa pública y así ha sido en la historia ¿cómo se creen ustedes que se hicieron los ferrocarriles? bueno ¿cómo se creen ustedes que se hicieron las relaciones comerciales? las sociedades el derecho de sociedades que hoy es privado su origen son fundaciones públicas de los holandeses que empezaron a navegar por todo el mundo de los portugueses ¿ustedes qué se creen que era la iniciativa privada Colombia viajó a América con iniciativa privada? me temo que no fue pública cuando hay un cambio histórico hace falta la iniciativa pública yo creo que esto es muy importante también hay que crear una industria propia en España se impulsó la energía solar ¿saben de dónde venían los paneles solares? de China es absurdo en Alemania ¿saben ustedes quién hacen los molinos de viento? los aerogeneradores los alemanes hay que fomentar una industria propia esto es economía siento decirles algo yo soy muy escéptico con las energías renovables hasta que no peguemos un cambio podemos hacer cosas podemos hacer muchas cosas pero todo lo que hagamos mientras que la regulación mundial no sea la misma está abocada al fracaso les pongo un ejemplo España fomentó las renovables ¿saben ustedes quién es el principal socio comercial de España? Francia ¿saben? la energía de Francia ¿de dónde viene? nuclear y nosotros tenemos que competir con Francia con un coste energético que con las primas a las renovables hacía imposible la competencia ahí tienen ustedes la razón de que las primas a las renovables desaparecieran por otra parte les voy a decir una cosa en el negocio solar en España que se puso como ejemplo para el mundo hubo mucho listo burbuja burbuja solar como la de los tulipanes pero en placa solar el precio del barrio pico cayó un 50% una vez que se cambió la regulación ahora es más barato poner una placa solar que cuando el estado la incentiva creo les doy una idea para hacer aquí en Brasil que alguien se anime creo que hay que hacer un observatorio de energías renovables es una pena que vamos a ver ustedes porque se creen que la humanidad ha llegado a donde ha llegado hoy porque empezamos a fijarnos el mono que vive en el árbol de al lado ha cogido una piedra para abrir el coco yo cojo la piedra también somos imitadores somos primates pues en energías renovables es lo que hay que hacer imitar las buenas entonces yo tengo la teoría de que no se conoce lo que hay nadie conoce lo que se está haciendo en los estados pero ni en Brasil ni en América ni en Francia hay que hacer un observatorio que ponga todo ese conocimiento a disposición de quienes tienen que tomar la decisión lo dijo la profesora Carla ayer el futuro es la desconcentración de la producción de la energía yo confío y espero que no pasen más de 10 años en que el Thomas Hauk el reactor de fusión nuclear funcione produzca más energía de la que hace falta para encenderlo si eso se produce las grandes centrales de producción han terminado serán centrales no contaminantes que estarán en los bares si eso no pasa o mientras que no pase tenemos que desconcentrar la producción de la energía miren no se me ocurre mejor forma de terminar que hacer un grito a la esperanza porque ciertamente podemos ver cosas malas en el mundo pero hay que mirar siempre el caballo así que les voy a regalar un poema que no es mío porque como ven yo como poeta tendría poco futuro pero es el que se llama el poeta de los poetas Li Taipo este poema me lo enseñó Ramón Martín Mateo que es junto con Paula Alfonso L.M. Machado uno de los pioneros del derecho ambiental mundial ahora verán porque Ramón Martín Mateo era un maestro porque lo que les voy a recitar solo lo enseña un maestro una jarra de vino en el jardín pero no hay nadie para beber conmigo invitaré a la luna y con mi sombra mi umbra mi umbra sombra seremos tres la luna yo y mi sombra pero la luna no bebe y mi sombra se contenta conseguirme todo se arreglará la primavera la primavera es siempre tiempo de alegría muchas gracias poquito que la luna Obrigada.